Oi! Yeah! No, no! Jose! No. Como borro? Jose! Como borro, esta cosa? Dale click en la parte blanca. No, ahí. Ahí? Con las letras? Si. Ahí. Essa é uma e a outra. Essa é uma e outra. Essa é a cursa também? Sim. Já fizemos os três passos que te ensinou a mesa? Sim. Com uma e fiz três passos. Com uma e fizemos os três passos? Sim. 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 Para não vender a computadora. Ah, vale. Sim. 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 na classe.